O programa Bolsa Família completa 8 anos com investimentos de 76 bilhões de reais. Recursos que colaboraram para manter crianças na escola e melhorar indicadores de saúde. Em 8 anos de Bolsa Família, a desnutrição caiu entre crianças de até 5 anos. E 2 milhões e 200 mil famílias deixaram de receber o benefício depois de melhorar a renda familiar. O programa tirou 3 milhões de pessoas da pobreza extrema só em 2009. Eliette começou a receber o benefício quando o programa foi lançado. Ele é importante porque ajuda no lançamento de casa, material escolar, comprar remédio para as crianças, que às vezes a gente não encontra todos os remédios que o médico passa no posto de saúde. Tem alguns remédios que a gente precisa comprar, então ajuda no remédio, material escolar, uniforme das crianças. Aqui na Vila Estrutural, comunidade na periferia de Brasília, onde mora Eliette, muitas famílias dependem dessa transferência de renda do governo federal, mas várias ainda estão fora do programa. O governo quer agora encontrar essas pessoas pela busca ativa e incluir no benefício. Nos próximos dois anos, o governo quer incluir no Bolsa Família mais 800 mil pessoas que vivem com menos de 140 reais por mês. Desde o mês passado, as famílias atendidas recebem até 5 benefícios para cada filho menor de 15 anos. Podem receber também até 2 benefícios por adolescente de 16 ou 17 anos. Além disso, quem deixar o programa voluntariamente terá o retorno garantido se perder a renda do trabalho. O governo quer estimular a busca por melhores oportunidades no mercado.